Muitos dos meus mentorados perguntam muito pra mim por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nas atitudes e o que se assemelha naquelas pessoas que têm sucesso e naquelas pessoas que não têm sucesso. E nisso eu descobri três fatores que são essenciais para que você consiga a vida que você quer. Não sei qual é a vida que cada um deseja e isso é relativo pra si mesmo, mas tem três fatores que eu determino com muita significância pra que você consiga qualquer objetivo na sua vida. Preste bem atenção e vê se concorda com ele. O primeiro fator deles é clareza. Uma pessoa tem clareza exatamente do que ela quer, ela já está com um grande pedaço do seu caminho mandado. É muito importante você saber exatamente aquilo que você quer. É muito fácil a gente saber o que não quer, mas as pessoas simplesmente focam naquilo que não querem e esquecem totalmente daquilo que realmente querem. E tem aquela famosa frase também, se você não sabe pra onde quer ir, qualquer lugar vai servir. E é totalmente verdade. Se você não tem clareza do caminho que você quer seguir, do destino que você quer encontrar pra sua vida, você vai chegar a qualquer lugar que o destino vai estar te levando. Faz sentido? O segundo fator é crença. Muitas pessoas podem até ter clareza do que realmente querem pra suas vidas, mas quando chega a hora de acreditar que podem realmente realizar aquilo que elas tantos desejam, elas simplesmente não botam aquela crença. Ah, eu quero muito ganhar muito dinheiro, eu quero muito fazer uma viagem, eu quero muito um relacionamento fantástico, mas chega na hora de acreditar, ela não se sente merecedora daquilo, ela não tem crença que ela realmente consegue. E só a partir daí, se você tem clareza sobre o que quer, mas não tem crença, acabou, você não vai conseguir. Foi como eu falei, são três fatores determinantes. Se tiver faltando um deles, pronto, o seu sonho não vai ser realizado. O terceiro fator, que também é muito importante, se você deixar ele de lado, também seu sonho não vai ser realizado, o seu objetivo não vai ser realizado, é ação. Muitas pessoas acham que tudo vai cair do céu. Primeiro, você tem que ter clareza sobre o que quer, ter crença sobre o que quer e agir conforme aquilo que você quer. Se você quer um novo emprego, não faz sentido você continuar no mesmo, apenas reclamando, não mandar currículo pra outros. Se você quer empreender, não faz sentido você não tomar no primeiro passo. Ah, Dino, mas eu tenho medo, eu me sinto inseguro. Esse negócio de empreender, por exemplo, talvez não seja pra mim. Mas preste bastante atenção no que você realmente está querendo. Se você tem crença naquilo que você quer, acreditar que você realmente consegue, que é possível você conseguir, pega e age. Abraça as oportunidades que vão aparecer na sua vida, independente da área que seja, abraça e pegue aquela oportunidade e use na sua vida. Isso é muito importante. Pega esses três fatores pra sua vida e leve daqui pra frente. Vai fazer total diferença a partir do momento que você entender que tudo parte da sua mente. E é basicamente isso que eu falo pra todos os meus alunos, pra todas as pessoas que conversam comigo, sobre algumas pessoas terem sucesso e outras não. São padrões, existem alguns padrões e é muito simples, basta você seguir isso.